E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bora conhecer a história do livro Conto de Fadas do Stephen King? Vou aproveitar pra contar pra vocês tudo que eu achei desse livro, principalmente porque o Stephen King é muito famoso por escrever livros de terror e esse daqui é um livro de fantasia. Será que ele conseguiu agradar? Será que ele conseguiu? Cenas dos próximos capítulos. Mas antes de começar esse vídeo, já rola tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra, claro, receber mais vídeos como esse. E se você quiser acompanhar a minha rotina e minha rotina de leitura, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também na descrição tem mais redes por lá. Beleza? Bora pro vídeo de hoje. Vamos começar com a ficha técnica do livro, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui. Assim já dá todos os trâmites necessários. O nome do livro é Conto de Fadas. Ele é da editora Suma. É um lançamento, inclusive, agora de 2022. E o autor é o Stephen King. Se você tá se perguntando realmente quem é o Stephen King, se é aquele mesmo cara que escreveu outros livros e fez filmes famosos, sim, o Stephen King escreveu livros como It é Coisa, O Iluminado, Carrie a Estranha, Doutor Sono, dentre muitos, mas assim, muitos e muitos outros livros mais do gênero de terror, mas ele escreveu outros livros de ficção científica, até de fantasia também, só que sempre com um toque de terror ali envolvido. O livro tem 624 páginas. E o gênero é fantasia, suspense, fantasia sombria e ficção sobrenatural. E a classificação indicativa do livro, claramente, é mais de 18 anos. Porque eu não sei... Nunca vi um livro do Stephen King que foi pra menos de 18 anos. Tá, gente? Mais de 18, assim, bota mais. Então vamos pra história do livro que eu tô louca pra contar pra vocês, até porque ele me surpreendeu muito, viu, gente? Antes de eu começar a falar sobre o livro, vocês precisam saber uma coisa sobre mim. Eu não costumo ler muitos livros do Stephen King. Claramente, eu deixo pra ler a maioria deles em outubro, porque tem essa vibe de Halloween, de terror, né? Então faço questão de fazer isso só em outubro, porque eu realmente tenho muito medo. Eu sou muito medrosa, mas assim, muito medrosa mesmo, de questão de não conseguir dormir. Se vocês forem ver as playlists aqui do canal, tem, inclusive, um projeto de leitura sobre O Iluminado, que eu li com vocês. A gente estipulou capítulos pra gente ler junto, e aí conversar sobre esses capítulos, e falar das coisas mais, né, tensas do livro e tudo mais. E enquanto eu tava lendo O Iluminado, eu tive algumas sensações estranhas de energia, muito relacionada ao sono, inclusive, porque eu começava a ficar... Eu não tava com sono, era no meio da tarde que eu ia ler o livro, e eu começava a ficar com um sono muito descontrolado, e outras pessoas já me deram relatos de enquanto tava lendo O Iluminado, tiveram problemas assim também, de, inclusive, acabar dormindo e sonhar com umas coisas estranhas, do hotel, e tipo assim, umas coisas muito loucas. E aí eu comecei a ficar com mais medo, claramente. Terminei o livro e falei, bom, só em outubro, agora que eu vou ler outro. Enfim, acabei lendo nesse outubro O Conto de Fadas, o que me deixou muito feliz, porque é um livro de fantasia e não dá tanto medo assim, mas vocês vão entender. Bom, por que eu falei isso? Não sei se você já leu algum livro do Stephen King. O Stephen King, ele tem uma escrita muito própria. Ele criou uma escrita muito característica, que é capaz de você pegar um livro, assim, em branco a capa, todo em branco, e começar a ler dentro e você falar, quem escreveu foi Stephen King. Porque dá pra você perceber pela escrita que é um livro dele. Ele costuma colocar frases curtas nos livros, que já passam a mensagem. A escrita dele é muito informal, do tipo que parece que tem uma pessoa na sua frente contando a história pra você, entendeu? São frases muito curtinhas, ele usa muitos pontos, tipo, isso aconteceu, eu acreditava que era por causa daquilo. Bom, entendeu? Tipo, é coisas curtas que deixam aquilo muito mais dinâmico, e até parece que realmente é uma pessoa que tá te contando a história, um bate-papo mesmo. O que torna o livro muito dinâmico e fácil de ler. Então, mesmo que tenha 600 e poucas páginas, é muito fácil você entrar na história, é muito fácil você ler 100 páginas num dia, porque você vai entrando naquilo e vai, sabe, se envolvendo mesmo com aquele universo. Outro ponto muito famoso do Stephen King é a agressividade na escrita, um peso na escrita, que é muito próprio do Stephen King. Então, geralmente, tem muitos palavrões, sabe, nas falas, principalmente nos livros de terror, né, que eu tô falando. Tem alguns livros que são mais fortes, outros menos, mas tem muito palavrão, a coisa é muito realista, um realista mais pro negativo, sabe, uma coisa mais densa, mais pesada. Ele costuma trabalhar com livros de terror, às vezes, sobrenaturais, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha o peso do terror realista, de fatos da vida, que são mais de terror até, que isso deixa o livro ainda mais pesado. Por exemplo, ele trata muito alcoolismo, então a gente vê alguns personagens dos seus livros que têm problema com alcoolismo. É muito engraçado, porque nesse livro a gente também tem, né, que é o pai do Charlie. Ele tem problema, ele é alcoólatra, ele era, né, ele tá no processo de reabilitação e tá indo super bem. Mas, justamente por ser um conto de fadas, né, um livro de conto de fadas, é que ele tá indo super bem e que ele tá se tratando, e que tá dando certo essa coisa de tratar o alcoolismo, entendeu? Porque, geralmente, os livros de terror dele, que são, que partem mais pro negativo, geralmente, sempre tem algum problema e acaba sempre se agravando no decorrer da história. Ele também tem uma facilidade de colocar partes sexuais de um jeito bizarro e incômodo. Então, mesmo que tenha algum ponto, assim, às vezes, às vezes você tá na história e aí ele envolve alguma coisa sexual na história e é sempre algo meio bizarro, incômodo, de certa forma. Quem leu vai entender. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que já não é pra ser mais... Mais spoiler. Nem é spoiler. Mas, enfim, O Iluminado tem uma parte em que o Danny entra num banheiro e ele encontra uma mulher morta, claramente, e toda, assim, toda enrugada, toda, sabe? Tipo, toda acabada, um cadáver mesmo muito horrível. E o Stephen King descreve aquilo muito bem, sabe? As descrições dele pro terror, pra coisa negativa, pra coisa ruim, é muito boa. Então, assim, ele descreve cheiros de uma forma surreal. Você chega a sentir o cheiro, sabe? Tipo, é uma coisa forte pra você. Assim como ele descreve muito bem os cadáveres, ele descreve muito bem as partes queens de terror, assim. E é uma coisa que, enfim, é muito característico dele. Agressões físicas também. Enfim, ele tem essa característica muito forte que você consegue distinguir muito bem, que é o Stephen King escrevendo. O que eu tava muito curioso pra descobrir era como é que esse tipo de escrita dele ia se infiltrar em um livro de fantasia, até porque Conto de Fadas ele foi caracterizado como um livro de fantasia. Então, a gente espera que ele tenha muito mais pontos fantasiosos do que propriamente ditos de terror. E, pra minha surpresa, ele fez isso de uma forma incrível. A gente tem esse livro onde é um livro de contos de fadas. Ele tem como primeira instância, assim, a ideia de contos de fadas clássicos. Dona e Maria, Os Três Porquinhos, Rampo e Chilskin, O Mágico de Oz. Então, a gente tem toda essa vibe de contos de fadas clássicos. Tem uma vibe um pouco mais leve, um pouco mais fantasiosa mesmo. Mas a densidade dos livros do Stephen King e até algumas partes mais de terror, descrições, partes mais agressivas, partes até com palavrões e tudo mais, a gente tem com força também nesse livro, mas de uma forma que fica tudo assim, ó, intrínseco. E você entende que é dele o livro, mas que ele não tirou a essência dele pra escrever um conto de fadas. Nossa, eu achei incrível, gente. De verdade, assim, nossa, eu achei tão genial. Eu achei genial. Adoro quando eu vejo uma coisa complexa, assim, me dá uma vontade de viver. Aquelas... Gente, já quase dei minha opinião aqui, né? Mas enfim, vou contar a história do livro pra vocês, tá bom? Bom, logo no começo do livro, a gente conhece o Charlie, que vai ser o nosso protagonista no decorrer da história. O Charlie, ele perdeu a mãe muito cedo e foi um acidente, assim, muito do nada. Ela tava passeando por uma ponte e essa ponte já era um pouco perigosa no termo de carros atravessando, né? E ela acabou sendo atropelada e faleceu. Inclusive, o Stephen King faz questão de mostrar exatamente como é que foi o acidente. E desde então, ele se tornou o homem da casa. O pai dele, por conta de perder a esposa, ele acabou se afundando no alcoolismo, né? Então, ele bebe muito e o Charlie aprendeu a fazer comida, aprendeu a se cuidar, aprendeu a fazer... a cuidar de tudo, inclusive a cuidar do pai dele. E todo dia, ele meio que rezava pra que o pai saísse da bebida, pra que desse tudo certo, porque ele... Além de ele ter vergonha, ele tinha medo do pai e deles acabarem não tendo mais dinheiro, até porque o pai tava perdendo emprego atrás de emprego. Não tinham mais dinheiro pra pagar as contas, então ele ficava nervoso. Imagina uma criança de uns 10, 12 anos, basicamente, perdeu a mãe e, basicamente, perdeu o pai também porque o cara simplesmente se tornou inútil ali na situação porque ele não cuidava nem do filho, né? Nem de si mesmo. Então, o Charlie acabou fazendo preces pra Deus. Se meu pai sair do alcoolismo, eu vou... Eu vou, sei lá, ser voluntário em algum lugar, vou fazer a minha parte na sociedade, sabe? Tipo, ele fazia essas trocas com Deus. Até o momento em que o pai dele resolveu de uma vez tratar o alcoolismo, então ele foi pros Alcoólatras Anônimos, né? Teve um padrinho, esse padrinho, inclusive, trabalhava com ele antes e levou ele pros Alcoólatras Anônimos e ele foi se curando, as coisas foram se resolvendo, o Charlie acabou melhorando também a relação com ele. Eles sempre se amaram, né? Mas essa situação da bebida sempre foi muito difícil entre eles, obviamente, porque era uma situação meio ruim, né? Meio não, era muito ruim. Chegamos no ponto em que Charlie tem 17 anos e ele tá se preparando pra faculdade. Então, ele joga, ele faz muitos esportes na escola e o pai dele já começa a falar com ele sobre faculdade, fala, viu, a gente precisa guardar dinheiro ou você precisa ir muito bem na escola porque eu não vou ter como pagar uma faculdade inteira pra você e se esforça nos esportes porque claramente lá nos Estados Unidos você consegue bolsas, né, por esporte nas faculdades. Bom, naquele bairro onde eles moravam, né, no pico da rua Saicamore, eu acho que a gente fala, né, tinha uma casa muito assombrada, assim. Não era assombrada, era uma casa vitoriana. Eles até chamavam de casa do psicose, sabe? Eu vou até colocar uma foto aí da casa do filme do psicose porque ela era muito assustadora, assim. E quem morava lá era o Howard, que era o senhor... Ih, gente, olha como... Eu sempre esqueço, né? Baldwitch. Eu falo Baldwitch, né? Que era o senhor Baldwitch. Ele já era bem velho, né? Tinha, sei lá, seus 80 e poucos anos. Ele morava lá sozinho, ninguém sabia basicamente nada sobre ele. Ele era até bem recluso. Sabe aquele tipo Up Altas Aventuras? Esqueci o nome dele também. Frederick. Errou! Com Carl Fredricksen. Bem aquela vibe de bem recluso e tudo mais. E ele morava lá naquela casa com a sua cachorra, que era a Radar. Era um pastor alemão, lindo inclusive. Os amigos do Charlie sempre falavam que ela era assustadora, que ela... Enfim, era grande e tudo mais. Só que, quando ele tava passando pela casa do senhor Baldwitch lá na frente, ele ouviu a Radar chamando, ele ouviu a Radar latindo, né? E ouvindo um murmúrio de socorro, socorro, não sei o quê. E ela acabou levando o Charlie lá pra dentro da casa do senhor Baldwitch. Quando ele chegou lá, o senhor Baldwitch tava no chão com a perna toda fraturada porque ele tinha caído, tipo, tinha uma escada ali e ele tinha caído lá de cima e se machucado gravemente. Se o Charlie não tivesse chego lá, provavelmente ele teria morrido ali fora porque tava muito frio e ele já era bem velhinho, né? Não ia conseguir ligar pra emergência, ninguém ia conseguir ouvir ele lá de dentro. E uma fratura, cara, dói muito. E aí o Charlie acabou ligando pra emergência. O senhor Baldwitch muito ranzinza, né? Claramente. E aí ele ligou pra emergência, eles foram salvar o senhor Baldwitch e tudo mais. E nesse processo, a gente acabou conhecendo melhor do senhor Baldwitch. O Charlie foi fazendo amizade com ele ao longo do tempo. Ele até sentia aquela voz cobrando as preces dele. Tipo, ele fazia as preces. Ah, se meu pai se curar do alcoolismo, eu vou ser bom pra sociedade, eu vou fazer algum trabalho voluntário. E nesse momento, a voz cobrou ele. Ela falou, ok, chegou o seu momento de ajudar. Ah, chegou o seu momento de fazer a sua parte, já que a gente fez a nossa parte com o seu pai. E ele tá indo super bem em relação à bebida. Então, ele resolveu que ele ia cuidar do senhor Baldwitch dali pra frente. O senhor Baldwitch viu que ele era uma pessoa muito honesta, muito íntegra, né? Começou a confiar ao longo do tempo nele. Ele viu que... O senhor Baldwitch viu que ele tava muito debilitado. Que ele precisava começar a confiar em alguém porque daqui a pouco tava chegando o momento dele, claramente. E aí, ele foi jogando as coisas pro Charlie. Uma das primeiras coisas foram as bolinhas de ouro. O Charlie ficava cuidando da Radar enquanto isso, né? E ele pediu pro Charlie entrar na casa dele, ir até um cofre, pegar algumas bolas de ouro pra trocar com um cara de ouro, de joias, assim. Pra que ele pudesse dar um dinheiro pra ele, pra ele poder pagar, né, o hospital, já que ele tinha ficado vários dias e tinha dado, tipo assim, 80 mil reais a conta, né? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos não tem plano de saúde direito, né? Então, enfim. E aí, o Charlie já começou a se questionar de onde que vinha aquele ouro. Mas em relação ao Sr. Baldwitch, ele sempre foi um garoto que não questionava muito, que respeitava o espaço do Sr. Baldwitch e tudo mais. E aí, o Sr. Baldwitch voltou pra casa e ele foi, sabe, pescando algumas coisas até o momento em que o Sr. Baldwitch, de novo falei Sr. Baldwitch, né? Até o momento em que o Sr. Baldwitch, que era agora o Howard, né? Ele acabou tendo um infarto e chegou a falecer. Só que, ele deixou uma fita, antes de ele falecer, inclusive, ele ligou pro Charlie. Ele tava na escola, inclusive. Eu tô tendo um infarto, você precisa vir aqui em casa. Tudo que você precisa tá aí embaixo da cama. Tem a fita, tem as coisas e você vai entender. Então, tudo que você precisa tá lá. O Charlie, muito triste com a situação, né? Inclusive, ele tinha herdado tudo aquilo por conta de ele ter cuidado do Sr. Baldwitch por todo esse tempo em que ele tava mal, né? Feito uma amizade e tudo mais. Inclusive, o cuidado da Radar, o Sr. Baldwitch deixou tudo pra ele. Então, ele herdou a casa, ele herdou todos os bens do Sr. Baldwitch. Enfim, ele foi pra casa e encontrou uma fita cassete embaixo da cama e começou a ouvir. Nessa fita cassete, o Sr. Baldwitch contava... Ah, detalhe, que eu esqueci de contar, mas eu vou contar agora. Não existia nenhum registro sobre o Sr. Baldwitch em nenhum lugar. Poucos registros, assim. O mínimo pras pessoas saberem que ele era uma pessoa real, mas assim, não tinha muitas coisas, muitos registros dele. Inclusive, o pai dele achava estranho, mas enfim. Era mais velho, então a gente até entendia. Ele achou a fita cassete lá embaixo da cama e quando ele tava ouvindo a fita cassete, o Sr. Baldwitch contou tudo. Que na verdade, o nome dele não era Howard, era Adrian Baldwitch. Que ele nasceu em 1800 e pouco. E que ele era um lenhador e ele tava naquela região, né, trabalhando e tudo mais, até que ele caiu dentro de um poço enorme. E esse poço era uma escadaria que ia até lá embaixo, né, era tipo assim, quilômetros de distância, que passava por um túnel muito grande. E ele explicou exatamente o que tinha nesse túnel, qual era a sensação de passar do túnel, até que ele chegava em uma... em um mundo novo. Em um mundo de contos de fadas, basicamente. Era um outro mundo, né? E ele contou um pouco desse mundo, contou que foi lá que ele encontrou o ouro, que foi lá que... Ele, inclusive, girou em um carrossel, que pra frente você ficava mais velho e pra trás você ganhava anos de vida. Então, foi dessa forma que ele girou no carrossel e voltou pro mundo real. E no mundo real, ele voltou como filho do Adrian, né? E por isso que não tinha quase nenhum registro sobre ele. Enfim, no mundo real, basicamente. E contou pro Charlie que ele precisava ir lá pra esse lugar pra girar a radar nesse carrossel, porque ela tava muito velhinha nesse momento. Ela tava... A veterinária que eles chamaram pra conversar com ela, pra conversar com eles, inclusive, falou que ela não passava de outubro, ela não passava do Halloween, sabe? Era, tipo, começo de setembro ou comecinho de outubro. Então, ele... E como ele amava muito a radar, ele decidiu fazer isso e decidiu ir até o outro mundo pra poder salvar a radar e dar uns anos de vida a mais pra ela. Enfim, tem todo esse processo, né? De ele realmente acreditar no Sr. Adrian... No Sr. Adrian, não. No Sr. Howard. Então, ele desce lá o túnel, ele acaba descobrindo todo aquele lugar, ele acaba descobrindo aos poucos, inclusive, o que que tá acontecendo com aquele mundo. Muitas pessoas vivem com medo, falam que hoje em dia, inclusive, aquele mundo é perigoso, principalmente de noite, principalmente por conta dos soldados noturnos. E aí, a gente vai adentrando um outro universo ainda, que é o universo de Ampsi. E lá, a gente vai vendo qual que é realmente o problema. O Charlie tem essa missão de passar a radar no carrossel, mas ele vai descobrindo aos poucos que, na verdade, ele, de alguma forma, tem essa vontade de ajudar aquele mundo a voltar a ser como era antes, sem um mal absurdo que existe lá. E aí, que a história vai se aprofundando, gente. Nem parece que tudo isso cabe nesse livro, sério. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da história, até porque ela é bem complexa. E o Stephen King, ele é muito famoso por trazer justamente essa complexidade pros livros dele. Tudo é muito bem explicado, tudo tem conexões, o que deixa a história ainda mais realista. Uma das coisas que eu gostei muito no livro, é essa conexão dos contos de fadas com a história do livro em si. Então, a gente vai vendo como as coincidências dos contos de fadas que o Charlie se recorda, de alguma forma, entram nessa história, nessa narrativa, e fazem a gente entender ah, aquele ali pode ser o Rampo Stilskin, aquele ali, de alguma forma, é os três porquinhos, aquilo é do Mágico de Oz, e cada coisa a gente vai entendendo, e ele até cita muitas vezes. Uma coisa que eu também gosto muito desse livro, ele traz o conto de fada mais próximo da realidade. O Charlie, ele é o herói da história, né? Ele é o nosso protagonista. Mas, muitas vezes, a gente não deixa de ver a parte sombria dele também, muitas vezes. Então, a gente vê a parte justiceira dele, mais ou menos, que é uma parte que mataria pela justiça. E isso não é muito próprio de um herói de Disney, por exemplo, entendeu? Mas, o Stephen King trata isso de uma forma muito legal, até porque, na vida real, ninguém é bom o tempo inteiro, ninguém é ruim o tempo inteiro. Então, todo mundo tem uma parte boa e uma parte ruim. O fato é que o Charlie traz essa parte boa muito mais forte do que a ruim, o que faz com que a ruim seja até plausível pra gente, seja uma coisa mais concreta e realista, sabe? Uma coisa muito legal desse livro também, é que a gente entende que quem conta a história pra gente, é um Charlie muito mais velho de um futuro. Tem muitas partes no livro que, inclusive, ele fala assim, ah, eu não achei que isso era tão importante naquele momento, mas depois eu fui descobrir que era muito importante. Ou do tipo, quando a pessoa falou, ah, se você precisar usar uma arma, usa. Eu pensei comigo, com certeza eu não vou usar essa arma. Mal sabia eu que mais tarde eu ia acabar usando a arma, entendeu? A gente vê esses comentários que, inclusive, deixam a gente muito instigado pra saber, tá, mas quando é que ele vai usar a arma? Quero saber quando é que vai acontecer isso, entendeu? Ou tipo, ok, isso aqui acho que é um ponto importante, quando é que eu vou saber quando isso vai acontecer, entendeu? Então isso ajuda muito a gente querer saber o que vai acontecer depois. Claro que o Stephen King é muito bom em escrever, né? Então, assim, a história é muito boa. E uma das coisas que eu gosto muito no livro também é que, como é um livro totalmente atípico de fantasia, ele tem uma imprevisibilidade muito grande. Então, eu não sei se vocês já assistiram algum vlog de leitura meu aqui, lendo alguns livros de fantasia, mas quando você começa a ler muita fantasia, você meio que entende um enredo que vai acontecer. Então, às vezes, você entende que algumas falas podem desencadear em alguns plotes e você acaba descobrindo o que vai acontecer antes mesmo de acontecer, porque meio que tem uma estrutura, um padrão. Fantasias têm padrão, né? Geralmente, as fantasias que eu leio, inclusive, elas têm um padrão de acontecimento, um padrão de plotes até. O que é uma coisa muito legal é que em Conto de Fadas do Stephen King isso não acontece. É uma fantasia totalmente fora do comum. Então, você nunca sabe do que o Stephen King é capaz de colocar ali naquelas páginas. Você pode até achar que você está entendendo o que está acontecendo, mas claramente você não está. Daqui a pouco, ele dá um plot totalmente absurdo e você fala uai, mas o que está acontecendo? E é uma das coisas que eu gosto, porque foge muito dessa ideia de o clássico das fantasias. Eu amo os clássicos, mas ele traz essa coisa de novo, entendeu? Porque você começa a ler fantasia do mesmo forma é uma delícia, mas você fica pensando quando é que eles vão mudar, né? Quando é que alguém vai achar um plot diferente e daí em diante as pessoas vão seguir aquele novo plot, entendeu? E é uma coisa muito legal. Se você vai começar esse livro, você com certeza pode até criar algumas teorias, mas de alguma forma vai ser impossível você descobrir o plot antes mesmo de ele acontecer, sabe? É uma coisa muito legal. Não só a relação com os contos de fadas, mas também uma certa narrativa de contos de fadas é colocada de alguma forma. Como, por exemplo, informações dadas por personagens ao longo da trajetória dele até o objetivo final. Então, a gente não conhece a história daquele lugar de primeira. A gente tem algumas pistas do começo e aí ele encontra outra pessoa que dá outras pistas e aí ele encontra outra pessoa que dá outras pistas até chegar no final, no ápice do livro, né? Que é quando ele descobre mais ou menos por ele o que está acontecendo e depois alguém chega para ele e conta exatamente qual é a história o que realmente aconteceu naquele reino. É um negócio bem legal de contos de fadas eu gostei que ele manteve até porque traz essa vibe de um personagem ir entrando no universo e ir descobrindo o seu papel naquela história naquela narrativa como qualquer conto de fadas como qualquer história de fantasia. Agora, vamos para um comentário particular. Eu não sei se foi porque eu tive que ler correndo esse livro correndo não, né? Enfim, eu tive que ler muito rápido esse livro eu não sei se foi por isso mas eu achei algumas partes algumas partes não vou ser bem clara eu achei uma parte um pouco cansativa quem leu vai saber que é a parte mailing profunda que ótimo que o Steven que colocou esse nome assim, não vou dar spoiler para ninguém eu achei mailing profunda um pouco cansativo principalmente o começo daquilo tudo antes das coisas mais dinâmicas acontecerem e aquilo me me cansou um pouquinho assim e até às vezes não vejo muito sentido para as coisas daquele começo acontecerem mas enfim tudo vai fazendo sentido no final da história mas assim num geral achei o livro ótimo Stephen King é um escritor incrível e particularmente eu fiquei muito feliz de ele ter escrito uma fantasia até porque eu ia conseguir ler né? Tipo, eu não ia ter que ler só de dia, por exemplo igual eu tenho que fazer com os livros de terror se eu ler de noite acabou a noite para mim, né? Pensa comigo você acha que eu vou dormir? Óbvio que eu não vou dormir então eu fiquei muito feliz de ter esse livro inclusive queria agradecer a editora Suma que me mandou abriu as portas para eu conhecer essa história que é incrível espero que vocês tenham gostado tentei ao máximo trazer para vocês tudo o que eu achei da história tudo se eu gostei se eu não gostei meus pontos de vista e tudo mais então eu espero que vocês tenham gostado se você já leu o livro deixa aqui nos comentários o que você achou qual foi a sua parte preferida se for colocar algum spoiler deixa o spoiler antes tá bom? para a gente não dar spoiler para as pessoas se você ainda não leu me conta o que você ficou curioso se você ficou com alguma dúvida quem sabe a gente conversa melhor nos comentários e eu te convenço a conhecer essa história se você gostou desse vídeo pode ser que você goste desses meus outros vídeos aqui que tem livros de suspense e de terror pode ser que você goste também desse meu vídeo mais recente aqui no canal e você pode também me seguir aqui na minha bolinha é só clicar e me seguir no canal tá bom? quer dizer se inscrever no canal me seguir eu sou no Instagram na cabeça enfim ah me segue no Instagram também espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau 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 tchau